Salve galera, beleza? Aqui quem fala é Cass e hoje vou trazer para vocês o que na minha opinião é uma das melhores SMGs do jogo, certo? MP5, então, muita gente prefere a MP7, outros falam MP5, eu vou dizer para vocês, a minha classe aqui ela está mais identificada para o lado do multiplayer, não Warzone, muita gente joga quase só Warzone, outros jogam multiplayer, outros jogam ambos, então eu vou trazer para vocês aqui bastante para combates próximos e rápidos, É o jeito que eu jogo, eu gosto mais de ruxar, certo? Então, é mais para multiplayer, acredito que realmente a MP7 seria uma melhor escolha para Warzone, certo? Então, estatísticas, matei 11.340 de MP5 e morri 10.123. Não sou nenhum profissional, não sou super bom, então acredito que seja razoável, certo? Porque a arma é boa. Então, vamos lá. Eu peço desculpas pelo meu... Tá tudo em inglês, certo? Mas de novo, eu moro na Austrália, então, porque eu deixaria tudo em português, certo? Eu tenho que aprender o idioma, então, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me perguntar e acredito que esteja tudo na mesma ordem também. Então, vamos lá. Primeiro. Todo mundo usa, acredito eu, um dos melhores attachments que tem. Seria esse, Muzzle, que seria, acho que para vocês, Boca. Supressor Monolítico, certo? Silenciar, obviamente, tu não aparece no mapa. E tu ainda ganha Damage Range, no caso, distância. Perde um pouco de velocidade de mira, porém, a gente vai chegar lá. A gente vai compensar em outros attachments, certo? No caso, o cano. Eu deixo sem nada. Tem boas opções aqui. No caso, a última opção. Vocês podem ver lá. A gente ganha a mesma coisa, a gente silencia a arma. Sem a Visible Tracers, no caso, a trajetória da bala, que seria muito bom também. Te dá a velocidade de mira. E não aparecem aquelas caveirinhas quando tu mata alguém. Sim, ótimo. Porém, o contra, tu perde bastante de range, no caso, de velocidade de bala. Vocês podem ver lá o vermelho. Então, pra mim, é significativo. Eu usava esse antes, troquei e achei a arma 50% melhor. No laser, última opção. Certo? Também, velocidade de mira, um pouco de estabilidade quando mirando também. E caminhando, estabilidade, quando mirando e caminhando. Tudo bem, o laser aparece para os inimigos, certo? Mas não é um grande problema, porque como SMG é de combate rápido, close quarters, onde tu encontra todos os inimigos de frente a frente em um combate rápido, tu vai mirar na hora. Eu não costumo entrar, no caso, numa curva, mirando. Eu posso vir correndo, pular e mirar. Porque justamente SMG é o objetivo de mirar rápido, certo? Mira. Não acredito que seja possível. A gente tem coisas melhores para adicionar. Então, eu deixo em branco. Coronha. Última opção. FTAC. A gente ganha movimento, movimento. Muito interessante, muito bom. Porque para mim é a mesma coisa. Se eu gosto de rushar, eu gosto de começar o jogo, bom, sair correndo. É um estilo de jogo. Para mim, SMG é feita para isso. Não para ficar atrás de porta e esperando alguém passar, certo? E te dar também mira. Lembro que a gente perdeu no início um pouco, mas agora a gente já teve dois attachments que nos deram mira, velocidade de mira. O que que mais? Underbarrel. No caso, para vocês, acredito que seja acoplamento. Aqui, na terceira opção, Ranger. Controle de recoil. E, de novo, estabilidade de mira. Então, recoil é muito importante. A gente não tinha nenhum que ganhava antes isso. Então, agora, no acoplamento, a gente dá uma balanceada na arma. Munição. Para SMG, acho que não seja necessário. E, de último, no cabo, pessoal. Última opção. De novo. Ending downside. Velocidade de mira. E sprint to fire. No caso, quando você para de correr, é aquela velocidade que você tem para começar a atirar. Muito importante numa SMG. Vamos lá. A gente tem que capturar as bandeiras, e os caras que vão atrás? A gente tem que capturar as bandeiras. 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 O que é isso? Ah Peguei a barriga Oh, tudo de novo. Resolveu descer? Uma boa distância para um SMG não. Ah! Securing Bravo. Precision airstrike, ready on your... Securing Bravo. We're holding Bravo. Needs backup and stuff. UAB overhead. Enemies are getting out. We have control. Crush them. We have a VTOL on station, ready to deploy. That makes two. Alpha. Mais uma eu pegava o chopper. Enemies to courtyard. Losing Bravo. Securing Alpha. Enemies taking Charlie. Oh, pessoal. Let's play. Let's play. We're lost. Bravo Bravo, stand by. Chutei só eu e mais um tentando fazer o objetivo, na verdade. Enemies at the back here. Enemies at the back here. Enemies at the back. Enemies at the front. 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 . 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 Vocês viram isso? Ah, eu falo inglês. Ah, normal. Eu devia ter tirado do... De mandar o meu áudio pra eles. Ah, acredito que eu esqueci. Isso foi engraçado. Pô, ele mandou eu calar a boca e mandou eu falar inglês. Mas era tudo certo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, pessoal. Valeu, falou! Tchau, tchau.